O TFC MATE são as apresentações de trabalho de conclusão de curso dos alunos de engenharia de materiais sobre uma determinada pesquisa envolvendo o desenvolvimento ou a caracterização de um material. Nesses trabalhos você tem um trabalho escrito e também uma apresentação mediante uma banca que são compostas ou por professores aqui da FII mesmo e também pessoas da indústria que também são convidadas a participar. O mais interessante do TFC não é a apresentação, mas sim a contribuição que a banca tem para o meu trabalho. Principalmente o profissional que é externo à faculdade, que tem uma visão diferente, conceitos diferentes. Todas as outras engenharias são usuárias dos materiais. Nós estudamos novas propriedades para novas aplicações. Então na verdade além de ser multidisciplinar ela é o início de tudo, porque sem engenharia de materiais profissional da civil não vai ter o concreto, da mecânica não vai ter a peça dele e assim por diante.